Música Seja bem-vindo ao ADM News, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O CRARJ promoveu o encontro de professores e coordenadores dos cursos de administração do Estado do Rio de Janeiro. O presidente do Conselho, administrador Wagner Siqueira, falou da importância do ensino da administração e do trabalho das instituições junto ao Conselho Regional de Administração. O conhecimento, o know-how, as competências estão nas mãos dos professores, nas suas cabeças. Mas, fundamentalmente, é preciso dar um canal político, institucional, às ideias e torná-las realidade. Portanto, acho que o Conselho pode ser este útero, essa alavanca, esse instrumento de luta. Para ver o evento completo, acesse a rádio e a TV do CRARJ. O sétimo encontro de administradores da cidade de Volta Redonda aconteceu no dia 30 de outubro. O tema do evento foi O Corpo Fala. As responsáveis por trabalhar o assunto foram as administradoras Elionei de Venâncio, Rosângela Arruda e Elânia Guiar. Quer dizer, hoje a gente está com outro tipo de linguagem no mercado de trabalho, no mercado da vida. É assustador, mas é a nossa realidade. Todos os eventos produzidos pelo CRARJ ficam disponíveis na rádio e na TV do Conselho. Acesse e assista na íntegra. Os administradores Rui Otávio e Alexandre Nicolini foram entrevistados pela rádio e pela TV CRARJ. Eles falaram sobre o livro Padrão Enad. A obra tem o objetivo de auxiliar estudantes, professores e instituições de ensino superior a se prepararem para o Enad. A entrevista e a palestra estão disponíveis na rádio e na TV CRARJ. A repórter Carla Calaça fala agora sobre o CRARJ nas mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, G+, essas são algumas das redes sociais que o CRARJ disponibiliza para estar interligado com você. Nas mídias, você acompanha a cobertura de eventos, noticiários sobre o Conselho e tudo o que o CRARJ produz para os administradores do estado do Rio de Janeiro. Procure por CRARJ nas redes e acompanhe tudo o que o Conselho anda fazendo onde estiver. O ADM News fica por aqui. Outras notícias você encontra no site do Conselho ou nas mídias sociais, como falou nossa repórter Carla Calaça. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho